Estamos de volta com o segundo debate da Band Amazonas entre os candidatos à Prefeitura de Manaus. Neste quarto bloco, representantes de entidades do Estado fazem perguntas para os candidatos. Mas assim como no bloco anterior, pelo mesmo motivo, novas perguntas serão sorteadas aqui no estúdio e serão lidas por mim. Vamos ao sorteio do primeiro candidato a responder. O candidato Arthur Virgílio Neto. Candidato? Como é agora? Quem comenta a sua resposta? Não, não tem comentário. Sem comentário, exatamente. Sem comentário? Ok. Me fazem uma pergunta aí? Perfeito. Muito bem. Dá para saber qual é a entidade? Não podemos. Ah, não? Engraçado. Deveria. Candidato, qual o seu compromisso em relação aos portadores de necessidades especiais que vivem em Manaus e sofrem para ter o mínimo de mobilidade urbana, transporte público e acessibilidade em geral? O senhor tem dois minutos para responder. O senhor tem um programa chamado Transporta. Isso é lastimável o que vou dizer aqui agora. Foi feito um acordo entre prefeitura e empresas de ônibus. Deveria haver 75 ônibus muito bonitos e muito bons para transportar deficientes para a casa, para o local de fisioterapia. Os empresários de ônibus honraram apenas oito ou nove desses setenta e tantos ônibus. Transportam, portanto, trezentos e poucos deficientes. Deveriam transportar milhares. É uma exigência muito clara que farei de fazer funcionar um projeto que é tão bom. Eu tenho uma acessibilidade muito forte pelo universo dos autistas, por exemplo. Mas, trabalharei por todos aqueles que são portadores de necessidades especiais. Não há hoje um local público que os receba, que os acolha. Eu vejo nos bairros autistas que não são reconhecidos como autistas por sua família. As suas famílias não sabem que eles são autistas. É um sofrimento muito grande. É uma dor muito profunda. Em relação aos cadeirantes, eu creio menos em deficiência e mais em inacessibilidade. Não faremos nenhuma obra pública sem acessibilidade. Não haverá ônibus, não haverá nada que não preveja a perspectiva da mobilidade desses cidadãos e dessas cidadãs. Nós acreditamos que o poder público tem sido muito mais deficiente que os deficientes, que podem ser muito mais eficazes nas suas vidas se tiverem a compreensão do poder público. Portanto, você me toca, quem fez a pergunta, muito. Porque é algo que mexe com o meu coração e que vai me fazer dar tudo que eu possa ter de alma, de coração mesmo, para oferecer uma perspectiva melhor de Manaus. Obrigado, candidato. Agora, o próximo candidato a responder é Pauderney Avelino. Vamos sortear a pergunta. Candidato, muitos prédios históricos são de responsabilidade do município e estão abandonados ou passam por reformas intermináveis, como é o caso do mercado municipal Adolfo Lisboa, no centro da capital. Como o senhor pretende fazer com que esses monumentos, desculpe, figurem de fato como patrimônio da nossa capital? O senhor tem dois minutos para responder. Vejam bem. No ano de 2000, eu arranjei os recursos necessários para a reforma do Adolfo Lisboa e do entorno, com recursos da SUFRAMA. Passaram-se 12 anos e está ainda a passos de tartaruga. Quatro prefeitos passaram ao longo desse tempo. Nós vamos agir para que prédios como Adolfo Lisboa e outros prédios, e não só os prédios públicos, mas também vamos fomentar, vamos fazer com que as pessoas que são proprietárias de prédios históricos, eles possam dar a sua contribuição para que nós possamos revitalizar o centro histórico de Manaus. E vou tomar a primeira providência. Uma vez recuperado o passo municipal, vou mudar o gabinete do prefeito para o prédio da prefeitura de Manaus. Vamos recuperar todo o centro histórico, vamos retirar os camelôs das calçadas porque eles não querem mais ficar lá. Vamos recuperar as fachadas dos prédios, vamos valorizar Manaus, para que Manaus possa voltar a ter turistas andando por uma cidade agradável, bonita, com uma arquitetura portuguesa, com uma arquitetura inglesa, que seja agradável para os olhos. Vou levar os camelôs para o shopping da Manaus Moderna, onde nós vamos construir e o projeto já está ficando pronto. Nós queremos fazer dessa ação de recuperação de prédios como Adolfo Lisboa e outros prédios históricos de Manaus, uma cidade como era antigamente. Os prédios históricos e os prédios particulares serão devolvidos ao patrimônio arquitetônico da nossa cidade e teremos aí a oportunidade de ter o turismo voltando a ser interessante para a nossa cidade. Obrigado, candidato. Vamos ao terceiro candidato a responder. Candidato Henrique Oliveira. Vamos sortear a pergunta. Candidato. Manaus fica no coração da Amazônia, é cercada por rios e cortada por igarapés. Porém, hoje essa riqueza natural está tomada por lixo e esgoto doméstico. A rede de esgoto atende somente cerca de 30% da cidade. Além da falta da coleta, não há tratamento. Como o senhor pretende trabalhar essa questão do saneamento básico aqui na capital? O senhor tem, a partir de agora, dois minutos. Eu quero fazer um desabafo aqui, até porque eu estou deveras impressionado. Ou estão pirateando propostas dos candidatos, ou então nós estamos numa perfeita sintonia. E eu prefiro que a gente esteja nessa segunda opção. É que todos tenham grandes propostas. Eu escutei aqui propostas de shopping popular, todos têm propostas de shopping popular. Todos têm propostas de guarda municipal, de aquário municipal, de zoológico, de câmeras colocadas num Big Brother, que é uma proposta nossa também. Carretas da mulher, casinhas de família. Quer dizer, armazéns populares. Eu acho que você está muito bem servido de propostas e de projetos. Agora, a grande diferença é que tem pelo menos dois aqui que já foram prefeitos da cidade. Um deles é conhecido como prefeito número um. Fez um viaduto, fez uma rua, fez uma maternidade, fez uma creche. O outro foi prefeito lá atrás, há mais de 30 anos atrás, e agora quer ser prefeito novo. Se fosse eleito senador da República, duvido se estaria aqui hoje sendo candidato a prefeito novamente. E a outra representa o sistema, o sistema de mais de 20 anos que governou esse Estado, com 12 bilhões de reais por ano, para poder, com 60% disso sendo utilizado aqui, sendo obrigado a ser utilizado aqui em Manaus. Então, é o seguinte, é o novo ou é o de novo? Eu não vou responder sobre a questão do lixo, porque eu já respondi lá atrás. Manaus é suja, Manaus precisa de pulso forte, nós gastamos 160 milhões de reais por ano para poder limpar essa cidade. Nós vamos gastar menos, vamos gastar melhor, e vamos deixar ela limpa para a Copa do Mundo de 2014. Obrigado, candidato. Vamos ao sorteio do próximo candidato a responder. Candidato Serafim Correia. Sorteando a pergunta. Candidato, o centro de Manaus tem hoje calçadas ocupadas por ambulantes, ruas esburacadas, prédios abandonados, velhos e com mau cheiro, e um trânsito caótico. O senhor criaria um canal de interlocução com a sociedade civil organizada para colocar ordem nessa área da cidade, tão importante para o comércio e o turismo na capital? Como pretende trabalhar essa problemática? O senhor tem dois minutos a partir de agora. Sem dúvida. Eu converso com você que me assiste em casa e que está aqui esperando ouvir de todos os candidatos as propostas de cada um para a solução dos problemas da cidade, como o caso do nosso centro histórico. Dentro do nosso programa de governo, nós fomos o primeiro candidato a registrar o programa de governo junto ao TRE. Portanto, quem é o primeiro, ele pode ser copiado, mas ele não pode ter copiado ninguém, porque ele foi o primeiro. E nós fomos os primeiros. A nossa chapa, Serafim Correia e Marcelo Ramos. Para o centro de Manaus, nós temos uma proposta bem clara. Tem que haver o entendimento entre os proprietários de imóveis, os camelôs e a Prefeitura. Qual é a nossa proposta? Daremos um estímulo fiscal de isenções tributárias sobre os tributos da Prefeitura em favor dos proprietários que queiram transformar os seus imóveis em galerias. E nessas galerias, os camelôs serão recebidos mediante um estímulo financeiro da Prefeitura para que eles deixem de ser comerciantes informais e passem a ser microempresários. Tem uma galeria que funciona na Marcílio Dias, entre a Quintino Bucaiuva e a Praça da Polícia. Chama Galeria Marcílio Dias. Lá, o proprietário dividiu o seu imóvel em 60 lojinhas. E ali ele está abrigando, já tem cerca de 30 lojas ocupadas, ele está abrigando aqueles outrora vendedores ambulantes. Portanto, o nosso caminho é o caminho da conciliação, do entendimento e, obviamente, de dar segurança, de garantir a limpeza, de melhorar a mobilidade e a circulação dos veículos, também dar incentivos para a criação de estacionamentos, que hoje é uma dificuldade muito grande que se tem no centro de Manaus. E vai ser assim, conversando com as pessoas, dialogando, que nós vamos superar esse problema. Obrigado, candidato. Vamos ao sorteio. O quinto candidato a responder. Sabino Castelo Branco. E a pergunta para o candidato. Candidato. Manaus é uma cidade mal sinalizada, o trânsito é desorganizado, confuso, os fluxos das vias são ruins, sem alternativas de retorno para o motorista. Situação que fica ainda pior em bairros mais afastados, onde as ruas são mais estreitas e os carros também dividem espaço com grandes caminhões e os ônibus. Onde e o que o senhor pretende fazer para organizar o trânsito da cidade? O senhor tem dois minutos para responder. Quero dizer para você que não é só o trânsito de Manaus que está desorganizado. Manaus toda está desorganizado. Não tem nada que a gente possa falar aqui que esteja organizado. Nós vamos encontrar uma prefeitura totalmente desorganizada, uma cidade sem lei, uma cidade que está de cabeça para baixo. Mas antes de responder, eu gostaria de chamar a atenção da candidata Vanessa. Candidata Vanessa, quando a senhora fala que a senhora é do time, esqueça que o meu partido faz parte da base aliada do governo federal. Não esqueça que eu ajudei o governador Omar Aziz e seu amigo dele pessoal. Eu cheguei na prefeitura, e eu vou ter todo o apoio do governador e da presidenta Dilma também. Então, não esqueça que nós fazemos parte desse time. Porque passa para as pessoas que nós somos oposição ao governo federal, oposição ao governo estadual. Não. O PTB é da base aliada. E eu quero dizer para você, meu amigo, que assiste, que Manaus precisa de alguém que tenha essa coragem de ir para as ruas e botar ordem na cidade. Essa eleição vai ser uma eleição do rico contra os pobres. Os pobres contra os poderosos. Aqueles que acham que pode mandar na cidade, fazem o que quer. E você não vai esquecer dia 7 de outubro, o sofrimento que você já está passando há oito anos. Por que não resolver o problema dos ambulantes lá atrás? Por que foi? Cuidado, amigo. Se não resolveram antes, vão resolver agora. O problema do transporte é um problema que nós temos que enfrentar com coragem. O prefeito tem que estar nas ruas de Manaus. O prefeito vai ter que fazer as intervenções. Não vai ouvir secretário. O Sabino Prefeito vai para as ruas. O Sabino Prefeito vai fazer as intervenções que tiver que fazer. Isso você me conhece muito bem. Chega. Nós não aguentamos mais sofrimento. Vocês não aguentam mais ficar com projetos, projetos, projetos. Nós vamos fazer de imediato. Saiba disso. Dia 1º de janeiro começa o trabalho Manaus. Ok. Agora vamos confirmar o nome da candidata Vanessa Graziotti. E a pergunta... Candidata, o município anunciou um aumento na ordem de 20% na arrecadação de impostos com reflexos em 2013. Manaus terá um orçamento de mais de 3 bilhões de reais para o ano que vem. Mesmo assim, 50% desses recursos são para pagar os funcionários públicos. Outros 36% vão direto para as áreas de educação e saúde. como a senhora vai trabalhar com apenas cerca de 14% do orçamento para resolver inúmeros problemas da capital. A senhora tem dois minutos para responder. Muito obrigada. Eu acho que até menos. Os dados que eu estou estudando apontam para uma capacidade de investimento da prefeitura inferior um pouco a 14%. O que significa dizer que tudo aquilo que a gente tem dito desde o início mostra que é a realidade na cidade de Manaus. Uma prefeitura, por mais boa vontade que tenha uma prefeita, por mais boa vontade que tenha o conjunto do seu secretariado sozinha, não é capaz de resolver os problemas da população. Então, é exatamente por isso que eu bato sempre na mesma tecla. Nós precisamos fazer uma ação conjunta integrada. E essa ação conjunta é com o governo do Estado, com o governador Omar, é com o governo federal, com a presidenta Dilma. para que a gente possa, sim, fazer com que os programas se efetivem na cidade de Manaus. O transporte coletivo, os recursos, tanto para o monotrilho quanto para o BRT, estão sendo disponibilizados pelo governo federal. E, como esse, tantos outros projetos, a educação, a saúde, a saúde, por exemplo, ela não caminha se não tiver muito apoio e muitos recursos por parte do poder público. Agora, eu quero dizer também que na prefeitura nós aplicaremos uma administração transparente para que todo o centavo que entre no cofre público seja revertido no benefício das pessoas. E eu penso que não é a melhor forma de a gente enfrentar a corrupção do que abrir os dados para a população. Então, nós temos uma lei importante que foi aprovada, que é a lei do acesso à informação. A nossa administração, se assim for a vontade de Deus e se recebermos o apoio, será uma administração transparente, uma administração eficiente e que fará parceria. Porque falar, eu repito, falar é fácil, o difícil é fazer. Porque, se fosse fácil, nós não teríamos todos esses problemas acumulados na cidade de Manaus. Obrigado, candidata. Dessa forma, fechamos este bloco, o quarto bloco do debate e voltamos daqui a pouco com o quinto e último bloco. Eleições 2012. Olho no voto, olho na bande.